Estacionando Camila Rodrigues, que está no setor leste universitário, acompanhando o caso, né, pra você que tá ligando a TV agora, o caso daquele prédio onde um apartamento pegou fogo na tarde de domingo, foi encontrado um corpo, foi encontrado um corpo lá nesse apartamento, no 29º andar, que seria do Reginaldo, né, o morador do prédio. E, Camila, você tem mais informação aí sobre esse trabalho da Polícia Técnico-Científica? Pois é, o Olegário Augusto, que é gerente do Instituto de Criminalística, topou entrar ao vivo aqui com a gente, ele vai explicar um pouco do trabalho da Polícia Técnico-Científica, da perícia que foi feita lá. Só pro telespectador se situar, essa é a terceira vez que as equipes estavam aqui, mas ele tava me contando que só hoje a chave da perícia virou. Olegário, explica pra gente qual foi o trabalho, por que que só hoje foi identificado esse corpo ali debaixo desses escombros. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a perícia de local teve aqui, no dia, né, dos fatos, requisitada pra atender o local de incêndio. E aí, a perícia, a sessão de engenharia forense da Polícia Técnico-Científica esteve, fez a análise pericial das causas do incêndio, e até o momento não tinha, não tinha indícios nenhum, nem informação nenhuma pra perícia que existisse alguma vítima nos escombros. E a, quando a gente faz uma perícia dessa, que é uma perícia complexa, perícia de incêndio, é, às vezes ela demanda vários retornos ao local. E num desses retornos hoje, é, foi encontrado, né, o corpo de uma vítima, e dado as condições do corpo e a condição do ambiente também, muito entulho, muito, muito detrito, é, e isso pode ter sido o que causou essa, essa distância entre o fato e o encontrar o corpo. Você estava me contando que ele estava debaixo de vários escombros, que escombros que são esses, assim, que dificultou tanto essa percepção de início da perícia ali no local? Sim, os escombros são escombros devido ao mobiliário que foi comburido, né, que foi queimado, não só o mobiliário, mas também reboco e outras partes ali do interior do apartamento. Você estava me dizendo que está na altura da canela, mais ou menos ali, a espessura dos escombros, né? Aproximadamente uns 40, mais de 40 centímetros, isso mesmo. E o corpo foi encontrado debaixo disso tudo? Sim, foi por baixo disso. E agora, como é que é feito o trabalho para identificar, né? A gente tem a informação do delegado, o Aston Conceição, que diz que se trata de fato dele, mas é necessário estabelecer aí um cuidado nessa questão de identificação desse corpo, né? Agora vocês fazem esses exames, inclusive o exame que você me disse da pele, para saber se houve lesões. Como é que é feito esse trabalho agora para identificar quem ele é e a causa da morte? Bom, a gente teve aqui com a equipe do retorno da engenharia, na hora que eles encontraram a vítima, houve a requisição da nossa equipe também, da perícia externa, que são peritos especializados em fazer perinecroscopia, que é a perícia ali no corpo das vítimas. E essa perícia, ela não é uma perícia que vai identificar o indivíduo, mas ela vai procurar ali por lesões ou algumas coisas assim, nesse sentido. A identificação fica a cargo, nesse caso, da sessão de antropologia forense ou de ontologia legal, que é onde vai analisar o corpo e realmente vai dar a identificação correta da vítima. Isso tudo demanda tempo, né? Agora só nos próximos dias para a gente ter a causa da morte e se realmente se trata do regional. Sim, isso só quando o laudo da safó sair. Agora, o trabalho de vocês aqui continua, encerram agora, o que vai ser feito de agora em diante? Não, até porque a própria engenharia ainda está continuando, né? Ela estava vindo fazer um retorno, ela continua nos exames de local e o trabalho da safó agora continua com a vítima. Agora, vocês continuam também para tentar identificar onde que começou esse incêndio, agora é as causas do incêndio também, ou seja, uma perícia do local. Exatamente. A perícia, inclusive foi a perícia que a gente tinha sido requisitada anteriormente, ela continua, que é para a gente determinar os focos iniciais do incêndio, se era um, se era mais, e determinar as causas desse incêndio. Muito obrigada pela sua participação aqui, Olores. A gente continua acompanhando, então, toda essa situação que ainda enche a nossa cabeça de dúvidas, né? Volto com você. Obrigado, Camila, obrigado, Olegário. Mais detalhes sobre esse caso, você acompanha a partir das 6 horas da tarde, no Cidade Alerta, Goiás, com o Douglas Branquinho, inclusive para saber, ele morreu em função do incêndio, ele foi assassinado e colocaram fogo no apartamento, ele foi, o que aconteceu ali, né? Essas respostas só serão dadas a partir aí de investigação da Delegacia de Homicídios e os exames da Polícia Técnica e Científica. Obrigado, Camila, pelas informações. O certo é uma tragédia, né?